Oi pai, nesse momento agora, você tá dentro do avião, foi muito difícil a despedida, mas eu quero dizer que esses dois meses que você ficou aqui foram os mais incríveis que eu vivi ultimamente. Foi muito bom pra mim, pro meu filho, pro meu marido, sua presença aqui. Você participava de tudo, você brincou muito com meu filho. O Kevin ficou apaixonado por você. Olha, foram dias inesquecíveis, foi prazeroso demais levar você pra passear, pra comer, pra ir pros parques de diversão. Você foi conhecer o Mickey, conheceu o Santo Agostinho, que é a primeira cidade dos Estados Unidos. Brincou, correu, pulou. Conheceu o Daytona Beach, onde tá o autódromo de fórmula Indy, né? Que você sempre assistia quando você era novo. E cada coisa que a gente fazia, você se divertia demais. Te levamos pra praia, uma das praias mais lindas dos Estados Unidos. Os museus, os lugares incríveis que tem aqui. A Disney, conhecer o Mickey com 70 anos, foi muito legal. Sua companhia em fazer as coisas comigo, mercado, fazer o meu trabalho de personal shopper, simplesmente passear no parque de diversão, fazer as atividades de casa, que era cortar grama, limpar piscina. Te fiz uma imersão de assistir Star Wars, Toy Story, pra você entender um pouco desse mundo da Disney. E o Kevin sempre com você, com muito amor. Nossa, foi tão lindo. Te levar nos lugares que a gente passeou bastante. A piscina, que você brincou muito com o Kevin. Nossa, foi incrível. Eu tô olhando esse vídeo e fico lembrando desses dois meses, as coisas que a gente fez. Ai, foi muito engraçado tudo. Espero que você tenha gostado, porque realmente foram maravilhosos. Todos os dias, o café da manhã, você fazia café preto pra mim. Ai, fica até difícil falar, porque eu tenho vontade de chorar, porque eu tô morrendo de saudade. Isso é muito divertido, pai, muito. Foi muito prazeroso pra mim, pra minha família ter você aqui. Espero que você volte, porque foi muito importante ter você aqui. Dá tchauzinho, aponta. Pai, isso, aponta. Te levar na NASA foi uma das coisas mais legais, porque a gente queria muito realizar esse seu sonho. Enfim, foram dias incríveis, inesquecíveis. Que eu vou guardar no meu coração. Eu te amo, viu, pai? Obrigada. E até breve. Um beijo do Kevin e do Thor também.